E aí pessoal, voltamos aqui no Lego Star Wars, Despertar da Força A gente tá aqui no Jaku, vamos ver pra onde a gente vai Vem, o assentamento principal não tá longe Ok Jaku Vamos lá, vamos fazer o modo história aqui primeiro, depois a gente vê Volta aqui no jogo livre Opa Vamos, vamos precisar de uma Speeder Tá, uh Vamos pegar a Speeder É aquela ali né, isso Pegou a Speeder Porra, faz caminho na areia Oh Vamos pegar a Speeder Vai Você é Speeder? Então beleza, olha lá, lugarzinho pra ele Uma cestinha É Segura firme De algum jeito Não vê que era mais ao contrário Mas beleza, deu certo Vamos lá Vamos lá com a galera Fugindo de tudo Tá bom Ah Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Passar esse campo de força Ih, aqui precisa do Lux Vai logo Então Como é a gente vai passar? Vamos quebrar tudo que tá em volta aqui E vou montar um aqui E vou montar um aqui O que a gente vai montar ali? Vai montar uma rampa? Vamos ver Ok, vai lá Ah, já falou que eu vou tentar Agora a gente vai Beleza Vou tentar usar os controles manuais Talvez tenha que reconstruir um pouco Ele não passa Vai lá Eita Personagens rápidos Vários pra girar Beleza Mas Como é que ela consegue chegar ali? Ah, agora sim Pode destruir isso, BB-8 Posso Já que você falou Opa Vamos lá de novo Aí, energiza lá Vai lá, BB-8 Definitivamente serei demitido Por isso Preciso parar de provocar qualquer um Que apareça pelo portal É a metade do motivo Pela qual somos invadidos Aí Vingou ali de novo Vamos ver Vai só abrir direto Abriu Acho que vou ver Se alguém mais está contratando Duvidou que a gente conseguia Não consigo alcançar o outro daqui Vamos lá Vamos ver por onde a gente vai Continuar a história Sim Vamos continuar Posso cair com a nave No planeta Jakku E a primeira Que foi Dameron Morrera Vim se aventura Pelo deserto Em busca de civilização Após um tempo Ray e BB-8 Ou BB-8 Chegam ao posto avançado De Mima Para vender componentes recolhidos Sem terem ideia Que o BB-8 Possui um grande valor Para as semestras forças Tanto do polvado Como de fora Do assentamento Então vamos lá Tanto do polvado Tanto do polvado Tanto do polvado Tanto do polvado Tanto do polvado